Operário numa construção grande Time centrado, foco revanche Coletividade, visão além do alcance Pega essa avalanche Quem sonha junto, sobe junto 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 Escritório, um Nokia velho e uma mochila Lembra Fiat? Dali veio todas verde, clorofila, entendeu? Violão tonante, inferno Dante, isso era vila Isso era vila Um Big Bang, trip de um teco e chamar tequila Universo inteiro, mano Voamos sem deixar rastro, como os fardais Pernilongo se achando Drácula, tão demais Preço impressiona no início, são questões hormonais Com maturidade, os valores falam mais Tipo Scarface, o neon grita que o mundo é meu Sabe o que eu disse pros meu Motivo do brinde tem que valer mais que o drink Nem todos entendeu Tijolo amarelo do meu caminho Fundamento antigo igual pergaminho Serve pra combi pro jatinho Resumo, ninguém sonha sozinho Quem sonha junto sobe junto Eu já rodei por todo mundo A minha família eu sou leal Tem muito pra alcançar Vai nos desviar Sei que quando caminhamos juntos O sonho pode ser maior que o mundo Eu sigo tranquila Até na contramão Fazemos nosso fluxo Mantenho minha esperança e um bom futuro Nunca vão me pegar em cima do mundo Meu tesouro, meu porto Meu tesouro, meu porto, cinco mil Quem sonha junto é quem sobe No mundo caótico Sonha é sobrevivência União e um propósito Subi junto nesses pódios Enfrentamos dez leão por dia Prazer a juntos esses jogos Brasil round seis no nível hard Mas temos coragem que enche os olhos Meu canto nunca foi só meu Vem de longe Papo de séculos Eu não carrego o mundo só Mesmo quando é só eu e meus cadernos Caminhamos junto até no incerto Nada paga fé que me investem Dos coros até esgotar ingressos Mas o resultado das suas preces É por nós quando tô no mic Fortalecida pro combate Às vezes o corre é sem massagem E esses abraços são resgate Quem sonha junto sobe junto É quente Sonha junto sobe junto É por nós Quem sonha junto sobe junto Ninguém sonha sozinho nesse mundo Hip hop é sobre vencer coletivamente, certo? Quem sonha junto sobe junto Se você vencer sozinho Quem sonha junto sobe junto A vitória é do sistema Quem sonha junto sobe junto Quem sonha junto sobe junto Ninguém sonha sozinho nesse mundo Vai sim Quem sonha junto sobe junto Quem sonha junto sobe junto Quem sonha junto sobe junto